Eu quero dizer para vocês que, Dino, a gente está entrando num partido que tem história. E o desafio da gente com a democracia esse ano será muito importante. A eleição de 22 vai ser a eleição mais importante da nossa história. Até porque ela pode ser a última. E não é dramático o que estou dizendo. A democracia está em risco nesse país. E a gente precisa admitir o tamanho desse risco. E isso ser compatível com o tamanho da nossa responsabilidade. A gente está indo para um desafio que é gigante, que é lutar contra o crime organizado no Rio de Janeiro. A luta no Rio de Janeiro não é uma luta da direita contra a esquerda. A luta no Rio de Janeiro é a civilização contra a barbárie. A luta no Rio de Janeiro é contra o crime organizado que se estabeleceu naquele estado e vem arrancando a capacidade do Rio de Janeiro ser um lugar feliz. Não é à toa que é no Rio de Janeiro que se construiu esse mal maior que se espalhou pelo Brasil. A gente tem, fundamentalmente, que garantir a democracia e a vida. E é isso que a gente quer fazer no Rio de Janeiro junto com vocês. E o PSB é um lugar decisivo para isso. Esta eleição de 2022 não é uma eleição qualquer. Não é uma a mais. Porque é uma batalha fundamental em torno de tudo que nós conseguimos concretizar. A eleição de 2022 é um plebiscito entre aqueles que querem a continuidade da democracia com o povo e um projeto de extermínio nacional e popular. Por mais absurdo que seja o Bolsonaro, será candidato à reeleição? Eu venho modestamente trazer uma palavra de defesa de uma ampla união. Em que os comunistas estejam presentes, os socialistas estejam presentes, os trabalhistas estejam presentes, os lulistas e os petistas estejam presentes, mas também os liberais progressistas, os como eu, adeptos da doutrina social da igreja, os católicos progressistas, evangélicos progressistas, e, sobretudo, aqueles que não têm opinião política. É a eles que nós temos que falar. Esses dias frejos especularam muito se a minha entrada no PSB, a sua entrada no PSB, do Divaldo, corresponderia a uma espécie de um plano mirabolante para, de fora para dentro, dominar o PSB e levá-lo a uma certa posição, que, no caso, seria ou será o apoio ao ex-presidente Lula. Fantasia. Embora todos saibam da minha posição, e eu tenho orgulho dela, mas jamais teria essa pretensão de subordinar um partido com a tradição e com a beleza que o PSB tem a interesses imediatistas. Não. Faremos o bom debate. Tchau.